A gente tem feito religiosamente nas últimas quatro Campos Pares pra cá, que é a Batalha de Pitch. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu não me ouço quase nada, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo? Está uma porcaria. Ela não me ouve lá, por exemplo. Tem como aumentar um pouquinho o som, porque a galera não está me ouvindo bem? Bom, explicar o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Basicamente, qualquer pessoa que tem uma ideia, que tem um projeto, que tem uma startup, vai poder vir aqui na frente e apresentar a sua ideia e receber feedback dessa ideia também, beleza? Então, vocês que quiserem, de alguma forma, divulgar algum projeto, pedir ajuda, conquistar novos parceiros, vão poder vir aqui na frente, vai ter um minuto pra poder divulgar a sua ideia, vai receber feedback daquelas duas pessoas ali que já vão apresentar, e depois o pessoal que estiver aí sentado vai poder votar se achou legal ou se achou uma porcaria a ideia, beleza? Basicamente isso. Quem já tiver alguma ideia, que quiser apresentar, a gente faz o seguinte, na primeira fila aqui, a gente faz a ordem de chegada. Então, quem quiser apresentar, a gente senta aqui na primeira fila, né? E aqui é mais fácil pra poder a gente ir vendo quem quer apresentar. Então, a gente faz o seguinte, de lá, o primeiro, até... Quem vai chegando, chega, senta aqui mais na ponta, beleza? Hã? É, não fica no último não, isso. E aí, conforme for, a gente vai trazendo a galera pra cá. Bom, primeiro eu vou explicar como você pode apresentar rapidamente aqui na frente, tá? E a gente começa a atividade. Primeiro eu queria apresentar os nossos amigos que vão dar o feedback aí pra vocês. Começando pela Gabi. Fala, Gabi, sobre você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela Santana, mais Gabi pra todo mundo. Eu atualmente trabalho no governo do estado de Minas Gerais, minha atividade principal, com educação empreendedora. Mas a gente roda aí junto o Brasil, principalmente, pra apoiar empreendedores a iniciar suas ideias. E eu, principalmente, gosto bastante de startups de hardware, hard sciences, mais tecnológicas. E eu tenho dedicado a minha vida pra apoiar esses empreendedores, tem um tempo já. Eu tô aqui pra ajudar vocês também. Fala, galera. Meu nome é Igor Evangelista. Eu também trabalho com a Gabi, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais. Cuido do programa Meu Primeiro Negócio, que é um programa de educação empreendedora pra alunos de escola pública. Também adoro viajar aí, conhecer a galera e ajudar a galera no que for preciso. Então, eu tô mais relacionado, eu tenho um empreendimento na parte de economia criativa. Mas, tamo aí pra ajudar vocês o que for preciso. E eu não me apresentei, né? Eu sou o Vinícius Machado, podem me chamar de Vini. Eu sou embaixador da Campus Party no Brasil e eu sou curador da área de startups. Então, eu seleciono as startups que expõem aqui no evento em todas as Campus Party desde 2015. Eu seleciono em todas as edições pelo Brasil. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje? A ideia é que vocês possam fazer um pitch rapidamente. Então, eu vou dar umas instruções, umas dicas dos tipos de pitch que vocês podem fazer. Existem alguns modelos de pitch. Ou seja, o que é o pitch? Ele é uma apresentação rápida que tem o objetivo de conquistar algum algo no final. Pode ser um investidor, pode ser cliente, pode ser parceiro, pode ser sócio. Você adapta a sua apresentação pra que rapidamente você conquiste a sua plateia de acordo com o seu objetivo. Existem alguns tipos de pitch. O problema é que a maioria da galera confunde e mistura todos os pitches. Ou seja, cada tipo de apresentação precisa ter um foco de acordo com o que você tem de mais legal pra apresentar. Você pode fazer um pitch visionário. O que significa isso? É um pitch que vai mostrar a visão que você tem sobre como aquele mercado se comporta e como aquele mercado vai ser no futuro. É onde você tá olhando, olha, em breve o mercado de automobilismo vai mudar pra isso. Eu tô criando um negócio que vai atender essa necessidade futura ou que está se preparando pra atender o futuro. Normalmente é um pitch feito por startups que estão começando. Onde você não tem uma background, você não tem um tempo atrás de mostrar todo o seu resultado que você tá começando. Então você mostra a visão que você tem sobre o mercado e por que você tá criando aquele negócio. Outro tipo de pitch é o pitch tecnológico. Onde a sua tecnologia, aquela diferença que você tá criando tecnológica, é o centro do seu discurso. Seja um hardware sensacional, seja uma inteligência artificial, blockchain. Ou seja, a tecnologia que você tá fazendo resolve o problema tão bem, uma tecnologia tão diferente, que ela é o centro do seu discurso. Outro tipo de pitch é o pitch de time. Que é quando a gente vai falar da nossa equipe. Onde você vai mostrar que o centro do seu negócio é baseado num time muito forte. Que já tem uma grande experiência, que já trabalhou em lugares incríveis. Que é formado em faculdade, formado na vida de uma forma excepcional. E que se você confiar naquele time, tudo vai dar certo. Porque você pode, de fato, entender que aquele time é um time vencedor. E aí ele é o centro do seu discurso. E no final, a gente tem um pitch de tração. Ele é normalmente o tipo de pitch que você fala sobre os resultados que você alcançou com a sua solução. Não é aquele tipo de pitch que você mostra muitos números. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês como ajuda a empresa tal a melhorar 80% do faturamento. Ou como há 5 anos a gente vem crescendo 20% ao mês, porque a gente tá dominando esse mercado. Então, esses são os 4 tipos principais de pitch que você pode fazer. Pra que você possa mostrar o resultado, ou pra que você possa convencer uma plateia de acordo com aquilo que você tem de mais legal. Seja a visão que você tem, seja a tecnologia, seja o seu time, ou seja os resultados que você já alcançou. E você tá vindo aqui demonstrar. Beleza? O que a gente quer, ou o que a gente espera que você fale durante o pitch? Quem quiser vir aqui apresentar. Pra quem tá chegando agora, qualquer pessoa que estiver aqui vai ter oportunidade de vir aqui na frente. E fazer o seu pitch e receber feedback. Já vou explicar como isso funciona. Primeira coisa que tem que falar é qual que é o problema que você tá resolvendo. De quem que é esse problema. Como é que é a solução. Beleza. Eu tenho esse problema. É tipo, eu falo que é tipo Chapolin Colorado, né? Você fala o problema, ó, agora quem poderá me defender? Aí você vem e fala qual é a sua solução que resolve aquele problema, né? E o que que você tá buscando. Principalmente aqui se você tá procurando apoio, grana, sócio, cliente, parceiro. Diga o que você tá procurando que pode ser que na plateia aqui tenham pessoas que possam ajudar você nessa sua jornada. Beleza? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é, depois que a galera dá o pitch aqui, vocês vão votar, né? Então, a gente vai receber o feedback do palco e a gente depois vai permitir que vocês também deem feedback pras pessoas que estão aqui na frente. Beleza? Como é que isso funciona, né? A gente vai ter um minuto, eu vou contar um minuto aqui no relógio, e é pitch só de gogó, só na voz, beleza? Você vai ter um minuto aqui, depois desse um minuto, eles têm dois minutos pra dar feedback pra vocês. Aí vocês, alguém que quiser dar algum feedback, alguém, olha, posso te ajudar, achei uma bosta, né? Você pode falar isso pro amiguinho que estiver aqui na frente. Vocês vão ter mais um minuto e depois a gente vota se a gente achou legal ou se a gente achou ruim e passa pra próxima, beleza? Só uma dica, o feedback quando você receber aqui, ele é um feedback de uma mão só. Então, você só ouve o feedback. Não dá tempo da gente fazer réplica, tréplica igual o debate político, beleza? Então, quem quiser, quem já tiver a fim de falar a sua ideia, quem quiser fazer o pitch, receber feedback, é só preencher aqui a primeira fileira. A gente tá fazendo em ordem de chegada. Não precisa de inscrição, nem nada, olha, o Diaco ficando com medo. Não, eu não quero. Poxa, depois você vai se empolgar, você vem aqui e apresenta a sua ideia. Então, a gente já tem dois corajosos aqui. E aí, a gente vai preencher essa uma hora, dando esse espaço pra vocês. Ah, eu não sei se eu falo agora, se você se empolgar depois e quiser vir falar, é só vir aqui e ocupar a primeira fileira, beleza? Então, a gente vai fazer na ordem aqui, ó. Senta aqui, ó. Isso. Que a gente vai passando e a gente já sabe quem é o próximo. Ok? Entendidos? Então, deixa eu deixar isso aqui. Vou precisar marcar o tempo. Pode vir aqui? Primeiro. Uma pergunta. Diga. Se eu passar de um minuto. Posso passar ou não posso passar? Boa, boa. Você não vai passar. Pode vir aqui na frente. Vem cá. Se passar de um minuto, o que eu vou fazer? Você já virou a cerimônia do Oscar? Quando a galera fala muito, o pessoal sobe a música pra falar, cara, ó. Chega, para de falar. Tá na hora de ir embora. A gente vai bater palma. Então, eu vou puxar palma e vocês me ajudam batendo palma. Significa que o amiguinho aqui na frente já acabou o tempo dele. Quando faltarem cinco segundos, eu vou fazer cinco, quatro, três, dois e um. E vou puxar palmas e aí vocês me ajudam batendo palma também. Beleza? Então, lembrando. Quem quiser apresentar, só preencher aqui a primeira fileira. Beleza? Não? Quem quiser, só vim aqui e preencher a primeira fileira. Fala. Qualquer tipo de projeto, ideia, procurando emprego, não interessa. Vem aqui e se apresenta pra galera. Beleza? Eu vou deixar aqui na frente, deixa eu só voltar. Um. Presta aqui, ó. Eu vou deixar o formato aqui, que é pra ajudar vocês a falarem. Fala. Olha, aqui nós estamos na edição Pobre Edition, entendeu? Então, assim, o coronavírus sou eu aqui com o meu celular, beleza? E eu vou avisando vocês, ok? Vamos lá. Ok? Entenderam? Vocês vão começar a entender. Depois, quando começar o primeiro, vai ficar mais fácil. Qual é o seu nome? Luiz Paulo vai aqui falar. Vem aqui pro centro do palco, Luiz. Beleza? Tá relaxado? Tá tranquilo? Você vai enfrentar os feras ali e as feras aqui. Beleza? Então, você tem um minuto. Quando eu tiver os últimos cinco segundos, eu aviso e aí eu puxo palma e todo mundo me ajuda. Beleza? Fechado? Manda ver. Bom, galera, bom dia. Sou aqui de Natal, sou programador e empreendedor. Hoje, o mercado financeiro, ele é muito centralizado nos bancos e financeiras e uma parcela significativa da população não tem acesso a esses serviços. Quase ninguém tem gerente pessoal ou investimento na bolsa ou em qualquer outra coisa. O nosso projeto, nós criamos uma inteligência artificial em Python e Java. É um robô que ele faz um investimento para a pessoa. Primeiro, ele vai buscar os dados. Ontem, vocês viram a nossa startup ali. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver nossa plataforma. Ela já está pronta. E ela é um robô de investimentos. Ou seja, ela faz todo o investimento do começo ao fim. Ela faz uma raspagem na web, busca notícias, gráficos, faz o trabalho do trader, ou seja, do operador. E a partir daí, ela começa a operar. E também tem a parte manual, onde você vai ensinando o robô a fazer essas operações. Show! Começamos muito bem. Parabéns pela apresentação. Gostei bastante que você começou falando que você é programador e empreendedor. Isso já traz um diferencial para vocês. Foi muito legal você começar falando do problema. Você falou do problema de uma maneira bem didática. Mas, na hora de falar da solução, você usou diversos termos específicos. E, às vezes, quem está escutando não sabe o que são esses termos, ou para que funciona. Ou qual a vantagem de nós, leigos, investirmos num negócio que nem vocês. Então, parabéns. Mas, para deixar mais comum, para todo mundo entender, usar uns termos um pouco mais didáticos para a galera conseguir entender. Cara, eu também achei, eu penso igual a Gabi. Você foi super bem. Você explicou quem você é, falou o seu problema. E a sua solução, achei mara. Inclusive, quero ir lá conhecer. Só a forma de você transparecer isso ao público. Como que a pessoa vai entender e como que ele vai gostar daquilo ali. Cara, você está ótimo. Parabéns. Agora, eu quero saber da galera, né? Alguém quer dar um feedback? Alguém quer falar alguma coisa para o amiguinho aqui? Primeiramente, parabéns pela apresentação. E, assim, eu acho que você apresentou muito bem. No entanto, no início, eu senti falta de... É um fator que gerar simpatia da minha parte, para que pudesse chamar a minha atenção. Porque, assim, quando você está em frente a uma plateia, em frente a um investidor, os primeiros 15 segundos da apresentação, eles são determinantes. Porque é a parte que o cara vai saber se ele está interessado no que você está dizendo ou não. Então, eu acho que você devia investir um pouco mais nisso, de criar alguma frase, alguma coisa que pudesse gerar empatia da minha parte, para que eu pudesse interessar mais pelo seu negócio. Muito obrigado. Boa. Muito bom. Dá tempo ainda. Mais alguém quer dar algum feedback para o amiguinho aqui? Vamos aqui. Hoje é o dia que eu faço exercício, eu perdi uns quilos, né? Andando. Bom dia, amigo. Bem interessante a tua ideia. Agora, eu acho que você devia usar mais o pitch de tração, como eles falaram. Principalmente, como se trata de investimento, você vai atrair o investidor através de números. Ou seja, o nosso robô tem uma comparativa com o Ibovespa. O Ibovespa foi 98, o robô deu 180. A quantidade de trades que operou não se é focado mais em Bolsa, ou se é focado em outros investimentos. Então, eu acharia interessante se tivesse trabalhado um pouco mais nos produtos que ele trabalha. Muito bom, muito bom. Bom, agora, vamos ver o que o público acha, né? No final. Gente, agora é a hora que vocês votam, beleza? Então, quem... Imagina, vocês aqui são um público de investidores, né? Vocês ouviram a ideia do nosso amigo Luiz aqui? E aí, vocês vão dizer, cara, como investidor, como consumidor, se vocês acharam que a ideia é boa, tipo, merece ir para o Olimpo, ou não, pode ir para o inferno, não tem problema nenhum. Estou cagando para ele. Então, vamos primeiro. Quem achou a ideia boa? Ó, vamos analisar. Quem achou? Não, vai embora. Uh, tchau. Quem está cagando e andando? Não quero nem saber, tipo, estou nem aí para ele. Bom, quem não votou está meio perdido ainda, a gente está chegando, beleza? Então, valeu, Luiz. Primeiro aqui, eu vou fazer o pitch. Obrigado. Palmas para o nosso amigo. Muito bem. Vou chegar aqui. Aí, vocês fazem o seguinte, vocês vão pulando de cadeirinha. Ou seja, ainda dá tempo. Quem quiser vir aqui na frente, igual o nosso amigo Luiz, apresentar, é só preencher aqui a primeira fileira, beleza? Seu nome? Eu sou o Guga. Guga, manda ver, cara. Você tem um minuto. Calma, começa agora, não. Já comecei. Fala, Alton. Bom, sabendo que chegam muitos turistas aqui a Natal, eu trabalho na área de turismo, eu percebi uma necessidade. Muitos turistas chegam para comprar passeios e tem que ir de vendedor e vendedor, vendedor e vendedor, e acabam sendo enganados às vezes, acabam comprando passeio que não queriam. E tem essa questão da locomoção. Como a gente vive hoje na era do descanso, que você tem que comprar tudo ali sentado, então eu resolvi montar um aplicativo aonde o turista pudesse comprar o passeio através desse aplicativo, só que de uma maneira diferente. Ele compraria comparando os preços de todas as empresas aqui. Então ele ia escolher a empresa mais barata, compraria o passeio, no caso para a pipa, já era, comprou. 10% da compra é minha, os 90% da compra é do prestador de serviço, no caso que vai ser as empresas, CVC, enfim. E esses 10% é um padrão de porcentagem que já existe na nossa cidade. E aí, beleza? Ó, legal, a gente se apresentou. Uma coisa que eu ia falar para você, assim, cara, pensa todo mundo que está nessa área e como que essa galera está ganhando dinheiro. Beleza, você vai vender os pacotes aqui para Natal. Olha bastante quem são seus concorrentes e olha o que eles entregam, como eles entregam e, cara, pensa o seu diferencial desses caras. Não sei se você vai entregar preço, se você vai entregar algo diferente. Ah, o cara vai comprar um pacote aqui para Natal, mas ele vai ter isso e isso aqui. Se ele comprar comigo, ele vai ter esse desconto aqui, por exemplo, em tal lugar. Ele vai poder fazer esse passeio em tal lugar, entendeu? É você buscar, talvez, outros lugares que essas grandes marcas não buscaram ainda, outros parceiros, que você vai encaixar, entendeu? Você vai achar um diferencial aí. E, cara, você está mexendo com turista, bora colocar uma animação, porque o cara está vindo aqui para Natal e ele quer ter a melhor experiência possível, entendeu? Então, você tem que chegar para ele e falar, ou está aqui, está perdido, chega aqui na nossa plataforma, que eu vou te mostrar os principais lugares, você pode conhecer e tal. Se você quer focar agora em Natal, show, faz isso. Investe no que você tem de diferencial aqui em Natal para colocar na sua plataforma, mas eu acho que você tem potencialidade de crescer para outros lugares. Aproveita. Adicionando um pouco ao Igor, acredito, sim, nessa coisa da experiência e de passar essa energia e essa experiência pela voz. Então, aumentar a voz, aumentar a energia, postura. Mas, além disso, eu acho que você já tem um produto meio pronto. Então, eu acho que você poderia explorar mais outras oportunidades. Não necessariamente apresentar o produto. Você podia falar que ele já está pronto, que já tem gente usando, quantas pessoas estão usando, quem são essas pessoas. Se não estão usando ainda, quando você vai abrir a plataforma, quantas agências, quem que já está. Usar mais para os números. Porque, como você já tem o produto pronto, é isso que vai atrair. Então, se você mostra o produto e mostra a oportunidade disso em números, a chance de atrair um investidor para você é muito maior. Alguém tem feedback para dar para o nosso amigo? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos votar. Quem que achou que, cara, curtiu, usaria, compraria, pagaria? Por favor? Legal. Quem que achou, não, sai fora, não gostei? Legal. Sempre tem um hater importante. Gente, vocês não gostaram, tem que falar também. Essa coisa de ficar no meio do caminho não rola não, beleza? Ou gostou, ou não gostou, beleza? Todo mundo votando. E é importante falar para eles que estão aqui saberem se eles conseguiram se comunicar bem, atrair vocês e chamar a gente para estar trabalhando junto nisso. É isso aí. Valeu? Muito obrigado. Palmas para o nosso amigo corajoso aqui. Próximo. Vamos trocar? Beleza. Lembrando, quem quiser apresentar aqui na frente, preencha aqui a fila da frente para poder apresentar, beleza? Se quiser, não tem problema não, pode ficar aqui se apresentar, pode vir. Seu nome? Luana. A Luana vai apresentar aqui, então se tem um minuto já entendeu o esquema, né Luana? Manda ver, faz o show aí. Pessoal, muito bom dia. Sou Luana Ladin, sou integrante da Liga de Empreendedorismo Potiguar. E o que a Liga de Empreendedorismo Potiguar faz? A gente atua junto de escolas e junto de universitários, afinal nós também somos universitários, para capacitação. A gente acredita que o empreendedorismo é transformador. E a gente acredita principalmente que o empreendedorismo não é só criar uma empresa. É mais que isso. É um estilo de vida. Tem como você ser empreendedor e ser funcionário público. Tem como ser empreendedor e ser um empregado. Então a gente atua justo nas dificuldades que o empreendedor, e entendo, o empreendedor não necessariamente o empresário tem, para poder construir a sua carreira e se desenvolver no mercado de trabalho. A Liga é composta por estudantes de diversas áreas do conhecimento. A gente tem gente de administração, de engenharia, de marketing, de comunicação como um todo, para fazer com que as empresas júniores, uns meios, tenham um conhecimento cada vez maior. E nosso processo seletivo está aberto. Excelente, parabéns. Você é uma excelente comunicadora, assim, e eu acho que isso ajuda bastante. E dá para perceber que você gosta bastante do que você faz. Então, principalmente na área que você está trabalhando, que é a educação de empreendedores para diversas esferas, que é inclusive a área que a gente trabalha também, é importante fazer essa comunicação de maneira a encantar o público. Então, parabéns. Acho que você fez muito bem o pitch visionário, misturando um pouquinho com o pitch de equipe para poder mostrar que vocês são capazes de fazer isso. Então, parabéns. Eu achei excelente. Eu acho que você comunica super bem. E deu para ver que você acredita na ideia, você vende a ideia. Então, sucesso. Adorei. Quero conhecer a Liga. Aqui não tinha tanto tempo, mas se você tivesse mais 30 segundos ou um minuto, a sugestão é falar de projetos que vocês fazem para executar isso. Então, aqui está na medida. Mas se você tivesse um pouquinho mais de tempo, poderia explorar isso para tangibilizar para as pessoas que a galera não entende muito bem o que é transformar e formar um empreendedor. Fica aqui. Aproveitando para dar uma dica para todo mundo. Antes de você terminar o pitch, faz um negócio que a gente chama de call to action. Como é que eu chamo a atenção da galera para interagir comigo? Você podia falar, quem quiser participar, fala comigo. Ou entra no site tal. Ou me procura depois daqui. Porque aí você cria esse gatilho na cabeça das pessoas para elas entrarem em contato e ativarem alguma coisa junto com você. Beleza? Alguém quer dar um feedback? Eu acho que ela deu o gatilho. Ela deu o gatilho. Eu acho que ela deu o gatilho. Ela disse que estamos com as inscrições abertas. Não foi. Portanto, o gatilho ela deu. Podia ter sido mais claro. Vão ao nosso site ou procurando nas redes sociais. Mas está subentendido, eu acho. Mais alguém? Todo mundo achou maravilhoso. Todo mundo encantado. Então, vamos lá. Vamos ver agora nos votos. E aí, galera? Quem achou super legal o que a Luana falou aqui? Por favor, levante a mão. Yes, muito bom. Quem achou, né, Luana? Cara, você tentou, mas não rolou. Levanta a mão. Luana, sucesso, hein? Top. Gente, muito obrigado, Luana. Palmas para ela. Muito bom. Lembrando que está aberto aqui. Enquanto tiver a cadeirinha aberta aqui na frente, tem espaço para quem quiser fazer o pitch aqui, beleza? Então, vocês avançam. Chega mais. Seu João Paulo, que vai falar com vocês agora. Já entendeu o esquema, né, João Paulo? Depois da Luana, a pressão ficou pesada para você, hein? Um minuto. Vai lá. Bom dia, gente. Meu nome é João Paulo. Eu sou da Xamalog. Atualmente, a Xamalog, ela está provendo um serviço de mototáxi em cidades de pequeno porte de até 50 mil habitantes. Para você ter ideia, nesse perfil, mais de 90% das cidades de até 50 mil habitantes do Brasil têm serviço de mototáxi. Mas o interessante, essa é a primeira versão do nosso aplicativo, focado em serviço de mototáxi. A gente quer partir para um próximo passo, que é qual? Que é o Xamalog. Que é o quê? É interligar as empresas de ônibus que fazem transporte rodoviário com o serviço de mototáxi nessas cidades. Por quê? O grande desafio da gente é atender os mais de 5 mil municípios do Brasil. Se vocês terem ideia, nós temos mais de 130 mil queixas de atraso e de desvio de mercadoria no Reclamaquim. Então, a gente quer aliar o serviço rodoviário de pessoas que atendem os mais de 5 mil municípios com o serviço de mototáxi que já atendem mais de 90% das cidades de pequeno porte do Brasil e 50% das cidades de grande porte. Então, de maneira fácil e rápida, a gente vai coletar a sua mercadoria na sua casa e aliar o serviço rodoviário e entregar em qualquer ponto do Brasil. Nesse momento, a gente está exatamente buscando as parcerias entre as empresas rodoviárias para atender esse mercado. Parabéns. Você também fala super bem. Teve um momento da sua apresentação que eu me confundi com tanto número que você falou. Número é bom, mas às vezes demais atrapalha um pouco. Eu demorei para entender o modelo de vocês, então, só no final que eu fui entender e nem sei se eu entendi direito que o motoboy vai lá pegar na rodoviária e vai levar na casa da pessoa. É isso? Tá, então, toma cuidado com isso para deixar esse processo um pouco mais claro e provavelmente, talvez vocês tenham algumas barreiras, eu não sei, para tirar essa mercadoria no nome de outra pessoa. Então, tem que, de fato, ver como é que vai fazer essa integração, mas parabéns. É uma oportunidade, de fato, de mercado em cidades de pequeno porte e que tem bastante mercado de motoboy e tem essas entregas que têm dificuldade de chegar e que os correios não conseguem atender. Show. Você é super comunicativo também. Parabéns. O que eu ia sugerir, assim, é que você, depois, nos pits maiores também, você falasse como você ia monetizar em cima disso. Para a gente entender como você ganharia ou sobre a viagem de ônibus ou apenas lá no mototáxi. Eu acho que você é super bem. Óbvio que você ia focar mais em mercadorias pequenas, que seriam entregues nesses lugares, mas acho que é um bom modelo aí para você aplicar. Legal, parabéns. Alguém quer falar algum feedback? Quer dar alguma ajuda? Ah, oi. Muito massa a ideia. Eu só acho, tipo assim, um ponto para ser bem trabalhado é a questão de credibilidade, né? Porque a gente trabalha com uma empresa que, de certa forma, vai fazer um transporte de uma mercadoria e daí vocês têm uma credibilidade bacana, a plataforma e também os mototáxi serem avaliados. Acho que é um ponto interessante para a galera comprar a ideia. Mais alguém quer dar feedback? Ainda dá tempo? Rapaz, quando fizer teu pitch, tu vai ter que fazer poderoso, gente. Tu está gostando de falar. Eu só tenho uma dúvida. É porque, assim, você, o mototáxi, você vai lá, pega e entrega, certo? Como você vai fazer para eu poder estar rastreando a minha entrega? Existe essa possibilidade de fazer, como outros aplicativos já fazem? Para falar aí um minuto, que você já tem, mas a gente permite toda a rastreabilidade do objeto, porque tanto as empresas de ônibus como o mototaxista vão estar com suas versões de aplicativo onde você vai acompanhando até como é que está o desenvolvimento ao longo da cidade, do trajeto da sua mercadoria. É o grande desafio hoje, principalmente no mercado B2B, B2C também. Ah, e uma coisa. Talvez você tenha dificuldade de escalar. Algumas empresas vão ter, sim, um sistema, mas as grandes empresas de ônibus, e principalmente os próprios motoboys, têm problema estrutural, que é não ter um sistema que integra tudo, que você consegue essa informação, e aí você vai ter que criar um sistema para puxar de cada uma das empresas. E internet na ponta, nessas cidades pequenas, é um problema também. Mas parabéns. É isso aí. Bom, e aí, galera, vamos votar? Quem que achou... Fica aqui, rapaz. Acabou ainda não? Como assim? Bom, quem achou sensacional, que quer usar, quer conversar e... Cara, manda ver. Ok? Levanta mais alto, gente. O pessoal está devagar. Só para enxergar. Aê, show. E quem... Não, cara, você tentou, mas não rolou. Quem? E quem não se importa? Tipo, estou cagando e andando para tudo. É, existe, né? Obrigado, cara. Palmas para o nosso amigo aqui. Ainda dá tempo. Quem quiser se inscrever aqui, é só sentar aqui na frente e vem aqui fazer o pitch. Chega, Marrago. Chegou tal hora, rapaz. Vamos ver, hein? Qual o seu nome? Jonatas. Jonatas, manda ver. Um minuto, faz seu show. Bom dia, galera. Me chamo Jonatas Júnior, do Ceará. E eu sou gerente administrativo da startup SunSafe. E eu gostaria de iniciar essa apresentação perguntando se, por acaso, algum de vocês, algum dia já sofreu com radiação solar, seja por meio de queimaduras, doenças, melanomas. Eu tenho certeza que isso é um problema que já deve ter afetado vocês alguma vez na vida. E esse é um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Foi baseado nisso que nós movemos a nossa solução, a interface SunSafe. O que a gente tem hoje no mercado são algumas interfaces feitas por organizações militares que são muito pouco acessíveis à população para saber a respeito da radiação. como está a questão da radiação em determinado local geográfico. Foi pensando nisso que nós movemos a nossa plataforma, a nossa interface. Ela tem um modelo simplificado para se adequar à população do nosso país, o Brasil. Porque nós sabemos que vivemos em um país com pessoas que não interpretam direito, gráficos, e nós precisamos de uma solução. É SunSafe, porque a radiação solar não precisa ser um problema. Parabéns, sua energia é contagiante, dá para perceber que você acredita muito nisso. Como o próprio tempo disse, tem que encurtar um pouco mais, ir um pouco mais direto ao ponto. Achei legal você começar com uma pergunta, mas é sempre um desafio começar com uma pergunta, esperar uma resposta, não vir a resposta. É sempre uma faca de dois gumes aí. Então, tomar cuidado com isso. A ideia de vocês, eu acho que é bem legal, mas, por exemplo, para mim, que eu não vivo tanto esse problema, porque eu moro em lugares que não tem tanto isso, eu não consegui entender muito bem a sua solução. Então, tentar explicar um pouco melhor ela, porque para mim não ficou tão claro, mas pode ser que para o público tenha ficado. Então, na hora que eles forem dar o feedback, a gente vai ver o que eles acham, beleza? Show. Cara da comunicação aí, hein, galera? Os próximos aí, fica esperto. Cara, gostei. Na hora que você fez as perguntas, eu já imaginei um produto, e aí, quando você entregou o seu produto, foi um produto diferente do que eu pensava. A forma de você entregar o seu produto para eles tem que mostrar os principais benefícios que eles vão ganhar. E como que essa galera vai ganhar esse benefício, entendeu? Que forma? Como que você vai entregar isso para eles? Eu fiquei em dúvida até do produto final mesmo, como que eu ali ia usar isso e tal. A galera que entendeu o produto final dele, eu acho que essa dúvida, então, não é só nossa, tá? A sua comunicação é boa e use isso a seu favor, entregando o seu produto. Você tem um produto bom, entendo isso, mas saiba entregar isso para o seu cliente, que é ele que vai comprar o seu produto. Show? Você começa muito bem, mas o tempo foi seu inimigo agora. É, mas tem que, se você tiver 20 segundos, você tem que conseguir simularizar esses 20 segundos também. Esse negócio que o tempo é curto é mentira, viu? Que um minuto são dois comerciais de televisão, dá para falar coisa para cacete, né? É o lance de se ajeitar, se ajeitar que é treta, né? Beleza. E aí, gente? Alguém tem, opa, sem dar o tempo deles, alguém tem algum feedback para fazer? Bom, na verdade, eu não entendi um pouco o seu produto na base tecnológica, porque você disse o problema, no mundo tem muitos problemas, o difícil é você desenvolver a tecnologia, então você não disse a linguagem que você desenvolveria, falou de uma interface, mas como essa interface interage com o usuário, em que linguagem, qual é a metodologia de segurança, segurança. Então, todo mundo sabe que é um problema que existe. Agora, qual é a metodologia tecnológica que você usa? Então, o investidor quer entender isso. Então, como é que ele vai jogar um dinheiro em uma base tecnológica que ele não conhece? Então, você tem que focar mais nisso, nessa base tecnológica. Uma outra dica que eu vou dar para o pessoal que vier aqui na frente, igual ao nosso amigo, é o seguinte, fica aqui, calma, rapaz, não terminou não, vamos ficar aqui juntinhos. A questão é, quando você vier aqui para frente, quem aqui é investidor? Exatamente. Você tem que tratar as pessoas como potenciais clientes, parceiros. Vim para fazer pitch só pensando em investimento é furada. As pessoas aqui podem te ajudar, podem te conectar, podem ser pessoas que vão levar vocês, não estou falando só de você, estou falando para todo mundo, só aproveitando o exemplo. Então, quando vierem aqui para frente, não pensem em fazer um pitch pensando que alguém vai investir. Pense em alguém que vai te ajudar, te conectar, ou ser cliente de vocês também. Beleza? lembrando que ainda está aberto aqui, quem quiser, tem espaço aqui na frente para vocês fazerem o pitch de vocês, só sentar aqui nas primeiras fileiras. E eu lembrei de uma coisa, durante a sua fala, você falou assim, foi o que ele puxou um pouco, a nossa interface, o nosso não sei o que, o nosso não sei o que. Isso é muito do que vocês estão trabalhando, mas você comunicou pouco a proposta de valor de quem vai usar. Então, você tem que falar para o que você está entregando, foi muito o que o Igor falou, mas evitar falar assim, do trabalho, o nosso trabalho. Estou valorizando o meu trabalho aqui, mas eu não estou comunicando para ninguém o que eu faço. Tá bom? Beleza? Então, vamos voltar aqui com o nosso amigo. Quem gostou, quem achou maneiro, levanta a mão aí. Estão meio estímidos aí. Quem achou, mano, tchau, já era, vazou, não curti. Isso aí, honestidade, muito bem. Obrigado, querido. Palmas para ele. Olha, acho que estou vendo de forma dupla aqui, né? Ó, é dois, mas é um minuto só, viu? Se não, se quiser apresentar coisa diferente, ok. Se não, um minuto só. Não é porque é dupla, não. Beleza? Manda ver. Bom dia, pessoal. Eu sou o Diego, me chamo Diego, sou do FRN Campus Avançado Lá, a gente faz informado. Eu sou o Diogo, e eu vou começar com uma pergunta. Eu queria saber aqui, quem nunca se perdeu no seu primeiro dia de aula na escola? E é com isso que a gente criou um projeto para desenvolver o nosso TCC. Eu quero ver o... O nome do nosso jogo é Quem Matou Julinho. É um jogo que mistura um pouco de drama e para as pessoas irem buscar saber o porquê do desaparecimento de Julinho. Então, é um jogo interativo e as pessoas assim conhecem o nosso campus, que é uma dificuldade dos alunos que chegam recente ao campus, né? As pessoas novas. O nosso jogo, ele faz com que o mistério, ele envolva o jogador, o usuário, e percorra todos os corredores e sala da instituição, que é a instituição que nós estudamos. E esse jogo, ele faz com que possa conhecer também as funções de cada setor. É isso. Parabéns. Vocês são super criativos, dá para ver. Eu não sei como é que era a casa de vocês, Diego, Diogo, meu Deus. Mas, assim, muito bom. O que eu... Eu acho que é um negócio que realmente acontece, principalmente para integrar. O que eu senti falta de vocês é vocês... É um jogo, mas qual a plataforma? Como que vocês entregam isso? Senti um pouco de falta disso, porque todo mundo que joga, joga em algum lugar. Então, pode ser offline. Então, como é que vocês usam? Como é que essa dinâmica funciona? É um app? É web? Como é que isso se dá? E eu acho que eu senti falta e era uma informação super importante para passar. Parabéns. Show a apresentação de vocês. Realmente, isso é uma dor forte, tá, cara? Eu estudo na PUC Minas, mas uma coisa legal que eu fiquei pensando, como que seria o jogo em si? Seria ali a representatividade, então, teria o bonequinho ali naquele jogo ou não. Ou vocês podem, por exemplo, fazer o cara ir no campus para buscar alguma coisa. Então, você faz o cara ali interagir com o jogo e ir lá na cantina, porque lá ele vai desbloquear uma outra coisa para ele descobrir, entendeu? E você faz com que o cara vai lá e ele vai andando pelo campus e vai conhecendo algumas coisas. E até mesmo informações ali, às vezes, alguma coisa. vai lá na assistência social da sua universidade, tal, 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 porque lá você vai buscar alguma coisa. Achei interessante a ideia e parabéns. Alguém quer dar um feedback? Quer falar alguma coisa para os nossos amigos? Eu não estou vendo muita escalabilidade, porque você está restrindo muito ao campus. Mas, se você puder associar o campus a demais pontos na cidade, quem sabe você transforma um jogo não só no campus, mas andando por toda a cidade. Porque você também restringe muito ao público, quando você está botando essa ofera ali. Mas, assim, para a primeira, diga assim, primeira experiência de vocês, é por aí. Mas pense comercialmente, isso aí pode dar um negócio bacana. O Facebook começou só em Harvard, né? O que vocês querem fazer tem muito de Pokémon Go em Grasse. Botar lá, para a pessoa ir lá, para poder fazer a dinâmica. Então, a realidade é aumentar, desse tipo de coisa, são tecnologias que vocês podem estar investindo para isso. Beleza? Ainda dá tempo para mais algum feedback, mais alguém quer falar alguma coisa aqui para o Diego e o Diogo? Não? Beleza? Então, vamos votar. E aí, galera, quem curtiu, quem achou maneiro, quem vai dar um abraço no Diego e o Diogo? Olha, rapaz. Top, hein? Quem, cara, Diego e o Diogo deveriam investir na carreira de sertaneja. Jogo não é para vocês. Ó. Sinceridade, gostei. Eu vou te dar um abraço depois, cara. Gostei de você. Beleza? Obrigado, queridos. Um abraço. Palmas para eles. Muito bom. Galera, quem quiser, ainda tem um tempinho ainda, quem tiver alguma ideia, quer vir aqui na frente e apresentar, é só sentar aqui na primeira fileira, beleza? Que vocês vão ter chance de apresentar aqui na frente. Chega mais? Seu nome? Bruno. Bruno vai apresentar aqui para vocês. Tem um minuto, já entendeu o esquema, né? E, ó, a cadeira está vazia aqui. Então, o Bruno, por enquanto, está sendo o último. A gente vai encerrar a atividade se ninguém mais for se apresentar. Quem quiser ainda ter a chance de vir aqui na frente e se apresentar, é só sentar aqui na primeira fileira. Beleza? Manda ver. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Filho, sou CEO do Porquim. Um aplicativo que vem para ser a conexão entre os varejistas de mora feminina e seus consumidores. A gente vem para estimular e medir engajamento de clientes, desde trabalhando no pré-venda, onde a gente ajuda o consumidor a encontrar a sua roupa com mais praticidade na ocasião que ele precisa e próximo a ele. A gente vem para ajudar o consumidor na hora da compra, onde ele recebe um crédito pela compra recebido para usar como desconto na próxima compra e no pós-venda, uma vez, dando ofertas e promoções personalizadas para fazer ele voltar à loja. E o que é que o varejista ganha com isso? Ele, hoje, sabe-se que 80% do faturamento varejista provém somente de clientes fiéis. Se captar clientes novos custa até 7 vezes mais caro do que manter os atuais. Então, é muito mais barato fazer um cliente voltar à sua loja do que adquirir novos. Por isso que o Porquim ele vem para ser um serviço que garanta a fidelização dos clientes mais engajados dos usuários de 46% dos clientes por R$ 600 de taxa de adesão e 1,5% de transações por cada transação. Obrigado. Show, parabéns. Galera se comunica bem aqui, né? É muito legal. Varejo é um mercado que tem, de fato, muita oportunidade. Eu não sei se... Eu não entendi o porquê do nome de vocês, então, até depois explica aqui para a gente. Dois segundos. Explica em dois segundos, rapidão. Economia, cofrinho. Retorna dinheiro como cofrinho para usar como desconto. Para o varejista. Legal. Então, assim, parabéns. Eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que toda vez que a gente fala muito número, a gente se embanana nos números, tem que criar... Um minuto é pouco tempo, tem que criar um roteirinho de falar, eu vou puxar esse número para explicar isso, explicar aquilo, para poder trazer gente ou consumidor ou gerar autoridade, gerar confiança e propriedade para isso ou mostrar que você tem tração. Então, eu acho que você misturou alguns dos pitches aqui e isso acabou atrapalhando um pouquinho. Mas, muito bem, parabéns. Boa. Boa apresentação, parabéns. Eu entendi o formato marketplace que você quer entregar e acredito que você tem que entregar muito mais para o seu cliente que está comprando, então. A galera que vai mais na parte de moda. Então, você tem que pensar muito na experiência que esse cliente vai ter com essa roupa. Se é você que vai sugerir, você tinha dito, que você vai sugerir, por exemplo, dependendo da ocasião dele. Porque não é apenas uma plataforma de venda de roupa. Vocês estão querendo mexer aí com o engajamento desse cliente e ele vai poder achar opções ali, dicas de moda, talvez até, de forma que você entregue mais para esse cara e comunique-se melhor com esse cara, entendeu? Do que você pensar muito no... Eu entendo que você pensa no varejista, porque aí é uma oportunidade muito grande, entendeu? Mas na sua comunicação, foca nesse cara, porque você vai ter que chamar ele para comprar nessa plataforma. E quanto mais pessoas compram nessa plataforma, mais varejistas vão querer estar ali, vendendo com você. Show? Alguém quer dar um feedback para o nosso amigo aqui na frente? Alguém quer sugerir alguma coisa, perguntar, dúvidas? Não? Bom, então vamos votar. Quem que achou legal? Porquinho? Show. Quem que achou uma bosta? Não? Quem não se importa? Não? Bom, vocês que estão aqui na frente, vocês querem apresentar? Você quer? Então vem aqui. Você tem um minuto aqui para apresentar. É que eu fiquei na dúvida, porque a fila estava dali, né? Eu falei, olha, você está fazendo um movimento meio hipster, né? Ele faz a fila do lado diferente. Não tem problema. O seu nome? Lucas. Então o Lucas vai apresentar aqui um minuto. Ainda dá tempo de quem quiser vir aqui na frente se apresentar e receber feedback do pessoal, beleza? Manda ver, Lucas. Um minuto. Bom dia, eu sou o Lucas Rocha. A minha ideia é a Mobili, que é um marketplace online que visa unir os serviços de venda de imóveis e projetos de... projetos de arquitetura e design de interiores. Como funcionaria? As empresas de imóveis venderiam seus imóveis através da plataforma e os arquitetos e design de interiores fariam projetos com esses imóveis. Assim, as empresas aumentariam o seu alcance de clientes e os clientes teriam mais variedades para comprar os produtos. Assim como os arquitetos e designers teriam esse maior... teriam uma maior variedade para criar seus projetos. aprovizados. Parabéns. Parabéns pela coragem de vir aqui. A gente brinca que quanto mais você faz pitch, quanto mais você se expõe, mais você aprende a fazer isso. Então, é muito legal você estar aqui que eu acho que da próxima vez que você for fazer, você vai fazer melhor. eu entendi o teu produto. O desafio de um produto desse é como lidar com a complexidade de personalização. Porque as pessoas hoje querem tudo muito personalizado, arquiteto, esse tipo de coisa, design, tudo é um desafio, entendeu? Mas eu acho que dá para fazer. É sempre o desafio do marketplace. Quem você coloca primeiro para dentro para conseguir estar evoluindo. Eu acho que uma dica de pitch assim, quando você for fazer, é tentar pensar um roteiro com palavras-chave na sua cabeça. Porque se faltar alguma coisa, você lembra da palavra-chave e ela engatilha. Você apresenta bem, mas falta um pouco de energia na voz para poder a gente te escutar melhor. Eu acho que isso é de personalidade. Nem todo mundo precisa ser um super comunicador, mas a gente precisa passar a mensagem bem. Então, eu acho que você consegue fazer isso. É só botar um pouco mais de energia na voz e estruturar um pouco melhor. Acho que foi no susto aqui. Então, a gente dá os parabéns pela garrafa de coragem que você tomou para vir aqui. E nas próximas vezes, a gente quer te ver aqui no palco de novo para ver seu pitch completo. Cara, eu acho que a Gabi falou tudo. Mais animação, mais empolgação. Levanta o tom de voz, cara, respira. E mesmo você vem na coragem aqui agora, monta cinco coisinhas que você tem que falar ali rápido. Você tem que chamar o que é seu problema e o que você vai oferecer de forma clara e joga isso para a galera. Parabéns. Reestrutura isso, faz mais pitch e apresenta aqui para a gente também. Show? Muito bom. E aí, galera, alguém quer dar algum feedback para o nosso amigo aqui? Não? Está tranquilo? Então, vamos votar. Estava nervoso, cara? Fica tranquilo, acontece, nas melhores e nas piores famílias. Vamos lá. Quem achou maneira a ideia do nosso amigo aqui? Isso aí. Quem achou uma bosta e falou, cara, desiste dessa vida? Tchau, vai para casa? Não? Quem não se importa? Alguém não se importa ali. Bom, beleza. Obrigado, querido. Palmas para ele que teve coragem de vir aqui na frente. Muito bem. Galera, nós estamos nos últimos 15 minutos do tempo aqui no palco. Essa atividade só acontece uma vez em cada campus party. Então, se você tem alguma ideia, se você quer apresentar aqui, quer alguma ajuda, quer conquistar algum feedback dessa galera aqui que veio lá de Minas para poder ajudar todo mundo, a hora é agora. Beleza? Se não, a gente encerra as atividades aqui. Boa campus party para vocês. Pode? Vem aqui. É só chegar aqui na frente. Vamos embora, vamos embora. É importante aproveitar o microfone. Só não vale fazer discurso político. Tá bom? Vamos ver. Um minuto. Olá, bom dia. Meu nome é Paulo e a ideia que eu tenho é de pegar no smartphone e passar a fazer pagamentos com ele. Usamos o smartphone para tudo. O meu objetivo é que, em vez de usar o meu cartão de crédito ou cartão de débito, se vocês conseguem ouvir, desculpa, o que eu quero é que eu poder ter na palma da mão que eu já tenho o meu celular onde eu tenho tudo, poder pagar qualquer compra que eu faça online, na TV que vai ser o futuro, vamos poder comprar na TV e eu quero fazer isso como? Com recurso a um leitor de QR codes, vocês devem conhecer, o QR code está em todo lado e o meu objetivo é que seja como uma app que esteja incorporada dentro do aplicativo que nós já temos, por exemplo, do Banco do Brasil ou de outro banco qualquer que tem já um conjunto de segurança e que obviamente por tira essa segurança faz com que as pessoas utilizem sem tanto receio e o objetivo é por exemplo, eu vou a um restaurante, leio o QR code e imediatamente faço a transferência para o banco, para o restaurante e o pagamento fica feito. Parabéns aí, seu português é ótimo, a gente consegue entender perfeito, eu acho que você fez um pitch de visão do que você imagina, então eu vou dar um feedback muito mais de pontos de atenção, cuidados, meios de pagamento, fintech, a maior preocupação é segurança, qual que é a segurança que esse formato vai trazer e principalmente aqui no Brasil a gente tem muito problema de estrutura, de internet, o quanto que você consegue fazer isso de maneira rápida e de integração. Acho que você conseguiu comunicar bem, mas podia ter comunicado o problema de como, por que que esse meio de pagamento é melhor do que os outros meios que a gente tem atualmente, porque isso é sobre hábito, por que que as pessoas vão criar um novo hábito para pagar por meio desse formato de pagamento e não dos que já existem. até porque os que já existem beleza, eles já entregam uma coisa, já está formado e aí para a sua comunicação, como que isso vai ser mais rápido, como que eu vou pagar isso e como que ele vai funcionar para mim e por que que eu tenho que usar isso daí. Só entregar isso, show, e é só um pouco mais de treinamento, você vai conseguir entregar isso muito bem e a galera vai apoiar a sua ideia. Show? E Fintech é um dos poucos mercados que você consegue tirar porcentagem de tudo quanto é ponta e isso é uma oportunidade então tira de quem paga, tira de quem recebe, tira de todo mundo, é uma oportunidade legal. Eu pensei mais porque nós passamos, desculpem lá, eu sei que já é fora do meu pitch, mas nós passamos a comprar quando somos crianças com dinheiro, dinheiro físico que os nossos pais nos dão e não existia, pelo menos no meu caso, não existia a internet e depois passei a usar os cartões, passei a pagar no computador, do computador passei para o smartphone e o futuro agora vai ser televisão e é complicado você pôr a sua morada de entrega num ecrã ou num comando. Show! Deu! Olha lá, deu, deu. Parabéns! Sotaque maravilhoso da Bahia, esse cara, sensacional. Fica aqui, rapaz, tem que votar, ué! Ele acha que a migração tem que ir assim antes do tempo, não, vamos com todo mundo junto. E aí, galera, o que vocês acharam? Quem achou legal? Yes! Alguém tem um comentário? Você está doido, volta para a Bahia. Não? Tem gente que, o resto da galera não ligou muito. Obrigado, palmas para o nosso amigo, muito bom. Muito bem. Vai apresentar? Chega aqui. Acho que vai ser o último. Vem para cá, vem para cá. Beleza? Seu nome? Arley. Manda bem, Arley. Um minuto para você. E aí, gente, bom dia. A ideia central do Potigua Energy é permitir a redução do consumo de energia elétrica. Certo? Imagina um dispositivo, certo? Que ele fica plugado diretamente no quadro de energia elétrica, certo? E também conectado em cada uma das tomadas dos equipamentos, né? Assim, um cenário, um cenário empresarial que temos vários equipamentos, né? Fica difícil para o gestor, para o empresário, saber qual equipamento está consumindo mais energia, né? E qual é a dor do cliente nesse contexto. A dor é no bolso. E quando dói no bolso, a gente sabe que é algo crítico, né? Então, o Potigua Energy ele vai considerar alguns parâmetros, né? Tensão, corrente, fator de potência e vai entregar esses dados ao gestor. A partir daí, com esses dados, ele consegue saber qual equipamento a gente está consumindo mais, certo? E, consequentemente, conseguir a redução da conta de energia elétrica. Como é que funciona hoje? Funciona como funciona para a gente em casa. A gente espera chegar a conta do fim do mês para saber quanto que a gente vai gastar, certo? Proposta de valor. Obrigado. Parabéns. Esse é um mercado, assim, que tem muita oportunidade, mas eu acho que para onde você está olhando, talvez não seja o foco principal, que é da redução da conta. Eu acho que quanto que uma máquina está puxando de energia diz muito sobre a saúde dessa máquina de manutenção também. Então, eu acho que para o gestor é muito melhor ele saber se a máquina dele está desregulada em algum ponto do que propriamente na energia. Porque eu acho que, no final das contas, a energia de pico, assim, vai ser pouco perto da manutenção da máquina. Então, eu acho que você está olhando para um lugar, eu acho que você pode olhar para vários lugares, não só a energia, mas também essa coisa de máquina. fazer hardware no Brasil é complexo e você provavelmente, não sei se você já conversou com alguns gestores, você vai ter um pouco de dificuldade de, na hora de entrar, a confiança desses dados. Os gestores de empresa têm muita dificuldade de entender o que é a internet das coisas e por que os dados estão na nuvem e não estão na máquina dele. E ele, entendeu? Então, tentar, na hora de apresentar isso, porque aqui poderia ter um gestor de empresa, qual que é a confiabilidade disso? Porque, às vezes, pode ter alguma informação que você consiga puxar e aí, pensando em diversos produtos que vão trazer insegurança de produto, de concorrência e tudo mais. Então, eles têm bastante dificuldade nisso. Mas, parabéns. Show. Eu acho que a Gabi falou tudo. Ela que é a garota do hardware. Mas, cara, apresentar e já joga direto qual que é a dor. E eu acho que com essas novas ideias que a Gabi sugeriu, muito boas, você vai poder entregar muito mais benefício para o seu cliente, para o seu consumidor final. Muito mais benefício para aquele gestor ali, porque ele vai ter um monte de dados sobre a empresa. E, cara, se você reduz ali, ele sabe que ele reduz o custo dele. Ele gera uma cadeia imensa de ganhos, entendeu? Então, show. Só uma coisinha. Toda empresa de hardware hoje é uma empresa de big data amanhã. Então, trata esses dados para você conseguir vender e tomar decisão melhor com esses dados no futuro. Obrigado. Alguém quer dar algum feedback para o nosso amigo? Não? Então, vamos votar. Quem achou sensacional, quer ajudar o nosso amigo, quer investir, quer comprar? Achou top? Show. Quem acha que esse cara está maluco, que nada a ver, vai embora para casa? Ninguém. E a maioria não se importa. Acontece. Obrigado. Palmas para o nosso amigo corajoso aqui. Temos o nosso último cara da manhã aqui. O seu nome? Fernando. Fernando, você tem um minuto. Você tem que encerrar com chave de ouro, Fernando. Pelo amor de Deus. A galera tem que ir embora. Vamos fazer o negócio direito. Vai dar bem. Bom dia. Meu nome é Fernando Costa. E eu vim apresentar para vocês a proposta de um aplicativo chamado NetTour. Um aplicativo de turismo. E a proposta é muitas pessoas costumam viajar de última hora, seja para passar o final de semana, para curtir, ou seja trabalho também. E, às vezes, não tem um parente, não conhece muito a cidade. E a proposta do aplicativo é exatamente essa. Apresentar os pontos turísticos da cidade, fazer a conexão dos hotéis mais conhecidos com o turista. E, a partir disso, você vai ter mais uma sensibilidade, mais um conhecimento para conhecer melhor aquela cidade. Show. Cara, tranquilo. Sabe que nervosismo às vezes toma conta da gente. Respira, faz um exercício de respiração e tal. Você tem uma proposta boa, cara. Você está em um lugar legal para você apresentar isso. Eu posso sugerir uma coisa? Eu também sou de uma cidade turística, eu sou de Itabira, terra do Drummond. E uma das ideias que eu tenho implantado lá é montar um circuito para a galera. Então, os turistas que chegam lá e que não tem ali o cara que vai apresentar para ele Itabira inteira, ele consegue entrar nesse circuito e ele consegue saber onde que ele vai. Legal. Show. E eu consigo interagir com ele muitas outras coisas. então eu consigo colocar algumas informações sobre a cidade, eu consigo fazer com que ele tenha uma interação, então eu faço ele ter interação com aquele monumento porque eu tenho uma gravação do Drummond e eu coloco o Drummond para falar com aquele cara, seja por mensagem ou seja por ligação. Pensa na experiência que você pode levar para uma viagem. Pensa num turista que chega aqui e a experiência que ele quer ter com algo simples. Você vai entregar algo simples. Como você vai monetizar? Eu entendi como você vai monetizar isso. Que é com esses caras. Então você vai fazer esse circuito e vai colocar o hotel tal. Ah, você quer fazer um lanchinho? Faz um lanchinho tal. Tem um pastel muito bom que é bem específico daqui e tal, regional. Come lá. E esse cara vai te bancar, entendeu? Esse cara vai te ajudar. Mas pensa na experiência que você pode levar para um turista. Turista é carente disso, tá? E isso é um mercado assim, cara, imenso. Investe e show. Vai para frente. Só complementando, teve aqui uma pessoa, um menino que apresentou sobre turismo também. Procura essa galera que está tentando investir, tentando trabalhar com turismo e conversa com o máximo de pessoas que você puder sobre isso. A cidade tem muita oportunidade para isso e não só a cidade, a região tem muita oportunidade para isso. Se você conseguir testar aqui, você consegue levar em qualquer outro lugar. Parabéns pela coragem, parabéns por subir aqui no palco. Não é fácil, a gente se expõe, mas empreendedorismo é sobre exposição, a gente aprende cada dia. Parabéns, você tomou uma garrafa de coragem, veio aqui, no próximo a gente quer ver você terminar um minuto e explorar bem isso, beleza? Minha dica para a pessoa quando vem apresentar é não fazer a dança do xixi, tá ligado? Exatamente, outra coisa que eu ia comentar. Cara, relaxa, que vai dar tudo certo. E ó, foca, olha para a galera, vende para aquela galera, entendeu? O chão não é seu cliente. Olha para cima e deixa rolar. É isso aí. Algum feedback? Alguém quer falar alguma coisa para o nosso amigo aqui que teve a coragem de apresentar? Não? Não tem problema. E aí, galera, quem achou legal, quem quer apoiar o nosso amigo? Vai, ó, olha aí. Ó, galera, viu? Galera mostrando amor para você, cara, show. Quem achou? Não, cara, esse negócio de turismo aí não tem nada a ver. Vai embora para casa. Tchau. Não? E o resto, como sempre, galera, não se importa. Muito obrigado. Palmas para o nosso amigo. Valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado para todo mundo que participou, que ficou até aqui no final, né? Dá tempo de mais um? Tem cinco minutos? Então, vem para cá, que a gente só não vai ter tempo de ter interesse com a galera. Você, quer ver? Os dois juntos? Então, manda ver. Para mim, já tinha acabado o tempo, ainda tem tempo. Olha lá, um minuto para os dois, no máximo. Quem aqui é estudante? Estudante? Já fez aquela prova em cima da hora? Aquele trabalho de véspera? Ninguém? Então, porque não estão me escutando direito. Então, vocês sabiam que uma pesquisa feita no IFRS, teve 42% de alunos, o principal fator de problema é a organização dos alunos. A partir disso, nós desenvolvemos o Me Organiza, que é um aplicativo voltado para organizar a vida acadêmica do estudante. Nele, você pode adicionar disciplinas, adicionar fotos de estudos, controlar suas faltas, suas notas. Então, você pode organizar sua vida acadêmica a partir do aplicativo que estamos desenvolvendo. Caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre o aplicativo, conheça o nosso stand aqui no Startups and Makers. Obrigado a todos. Parabéns. De fato, o problema existe. A gente sabe, todos nós que estudamos. O desafio de vocês maior, eu tenho esse problema, acho que o Igor também tem. Todo mundo que estuda tem esse problema, mas acho que o desafio de vocês maior é como ganhar dinheiro com isso, com um público que é quebrado, né? Por isso que vocês estão aqui, exatamente. Depois eu passo lá. É muito legal você ter chamado a galera para ir lá conhecer o stand. É legal vocês estarem vestidos com a camisa, eu acho que tudo isso comunica bem. mas o principal desafio é esse, como monetizar, mas eu acho que de algumas funcionalidades, tem algumas que chamam mais atenção. Para mim, seria controle de falta, é uma das coisas que a galera precisa controlar bastante se não tomar pau, né? Mas isso pode ser feito com uma planilha de Excel, mas como fazer isso que a pessoa não faça numa planilha de Excel e faça com vocês. Então, acho que esse é o maior desafio e o desafio de monetização, porque o público é quebrado mesmo. Show. Essa parte de faltas, por exemplo, eu fiquei pensando, cara, se eu não organizo o meu estudo, será que eu vou lá para a plataforma colocar minhas faltas? Não sei. Fiquei pensando como vocês vão fazer isso ficar mais fácil para ele simplesmente dar um clique lá se põe ou não põe, como que é, entendeu? Porque eu vivo ali, ah, correria e tal, tem que estudar para a prova tal, tal, tem que entregar funcionalidade mais prática. O foco de vocês é organizar esses estudos aluno. Tenta pensar mais funcionalidades nisso, entendeu? Adicionar funcionalidades demais também, além dessas, pode já começar a dar uma baguncinha aí e a galera não entender muito bem o propósito de vocês, entendeu? Organize o estudo, deixe a plataforma simples, é uma dor geral e na parte de comunicação não espera tanto a resposta do público. Joga o problema em forma de resposta, beleza, porque muitas vezes ele não vai comunicar com você igual ele comunicou aqui, entendeu? Joga, mas já joga o problema e já vai dando a solução. Show? Obrigado. É isso aí, dá tempo de botar mais um pra dentro? Calma, rapaz, deixa a galera votar. Fica aqui. Vai, senhor. E aí, galera, o que vocês acharam? Quem gostou? Quem apoia? Mostra top. Beleza? Quem achou uma bosta? Manda os caras embora. Nem tá aqui. Beleza. Show. Honestidade é tudo. Gostei. Valeu. Palmas para os nossos amigos que vieram aqui na frente. Dá tempo de mais um. Corre, 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 corre. A gente tem um minuto. Manda ver. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Matheus e eu queria saber aqui quem já ficou um pouco chateado com a mãe porque ela teve que mandar você limpar o banheiro ou então vai arrumar seu quarto ou então vai lavar os pratos. Alguém já ficou aí? Pronto. Beleza. Agora você vai ter a gente vai oferecer uma solução que você vai ter serviços de diaristas em qualquer momento e lugar de forma rápida prática, segura e de qualidade. Então, se tua mãe chegar pra lá ó, filho, vai lá não mãe vai na Tiremo entra no aplicativo que tu vai ter uma empregada doméstica com uma diarista amanhã na tua casa sem preocupação de nada. Então, a gente quer isso. Quer oferecer um senso de organização e bem-estar através de serviços domésticos. Obrigado. Então, a proposta é essa. A gente quer conectar profissionais de limpeza serviços domésticos as pessoas que precisam bem próximo que às vezes você sai um serviço doméstico sai de uma légua de distância mas aqui do lado tem uma pessoa que pode fazer esse serviço pra você. Então, a gente quer disruptir esse mercado que existe. Show. Bom, parabéns. Esse é um mercado que está sendo muito explorado já tem muita oportunidade porque de fato tem muita gente precisando eu acho que na hora do que você falou eu acho que você puxou o gatilho do problema de uma maneira que poderia ter sido feito melhor porque eu acho que você não vai conquistar um cliente com a história da mãe e do filho porque isso foi improvisado então tentar pensar numa história mais real porque a história da mãe e do filho ela não quer pagar por esse serviço entendeu? Ela quer que o menino faça então tenta pensar numa história que vai acontecer mesmo de uma pessoa que tem muito tempo trabalha muito de uma pessoa que não tem tempo tem pouco tempo que precisa ter gente de confiança dentro de casa pra deixar arrumando que fica fora então tenta contar uma história que já te traga as duas coisas uma diarista interessada a diarista se ela estiver escutando ou alguém que tem uma mãe uma tia diarista pra escrever na sua plataforma e alguém que precisa desse serviço tá bom? Exato esse marketplace ele vai dar certo mas com demonstrações exatas ok? Então quando você fala da mãe e do filho é muito mais de responsabilidade que a mãe quer passar pro filho pra ele aprender essas responsabilidades que ele tem agora quando você pensa em pessoas realmente que não tem tempo ou até mesmo a história do quem faz festa em casa e depois a festa fica uma zona a casa sabe? isso é interessante são histórias que chamam mais atenção eu acho que você fez muito pelo público que tá aqui então mãe, filho e tal é, mas puxa por exemplo galera que mora em pensão ou mora em república e fez aquela festa e tá uma zona a casa então ó contrata aqui que a galera no outro dia vai vir você vai acordar e sua casa já tá limpa entendeu? eu acho que você vai comunicar melhor olha os seus concorrentes porque tem alguns no mercado já e o que você tem pra oferecer de melhor que eles show? e aí galera vamos votar né porque não dá tempo mais de feedbacks quem achou legal quem quer contratar ó top quem falou assim cara tá louco minha mãe nunca vai deixar eu fazer isso não? tá bacana valeu galera muito obrigado todo mundo que participou que ficou até o fim aqui dando feedback até a próxima e boa campus party pra vocês pessoal valeu tchau tchau tchau